Essa grande função do Google, agora sim, está disponível para mais pessoas. Eu sou o Leonardo Campos e seja muito bem-vindo aqui no canal BPV. Nesse ano de 2017, a Google lançou, implementou uma ferramenta muito bacana, que é a ferramenta Google Assistente. E você pode estar utilizando para poder abrir aplicativos, tudo por comando de voz. Você configura e você abre sites, abre aplicativos, abre o que você quiser no seu celular. Inclusive, eu tenho vídeo aqui no canal que eu fiz quando lançou, que você pode estar acessando ou aqui no cardzinho, ou então depois aqui na descrição, aqui embaixo, eu vou deixar o link do vídeo aí para você assistir. Só que o problema é que essa função foi lançada para o Android 6 para cima. Enfim, as pessoas que utilizavam o Android 5, por exemplo, não tinham direito, não tinham como usar o Assistente da Google. E agora mudou, pessoal, mudou esse jogo. Eles estão sim aí agora disponibilizados também para você que tem aí a versão do Android 5. Você pode estar utilizando o Google Assistente. Eu estou deixando também na descrição o link lá da Prehistória para você estar baixando. Leonardo, mas como eu vou saber se eu tenho já o Google Assistente ou não tenho? Então acompanhe na tela comigo. Bom, primeiramente você precisa ter esse íncone aqui do Google. Não é esse aqui do Chrome não, é esse aqui do Google. Está vendo aqui? Eu vou clicar aqui nele. Se você não tiver, você entra na Play Store e digita lá Google, que vai te dar esse aplicativo aqui do Google. Bom, se você já tem esse aplicativo do Google, você vai vir aqui nesses três tracinhos aqui embaixo. Vamos clicar aqui. Aqui você vem em Configurações. E aqui, está vendo? Google Assistente. Então por aqui já dá para ver se você tem ou não tem. Então vamos clicar aqui em Configurações. E para saber se está ativado, aí você vai vir aqui em Telefone. Aqui, Google Assistente. Está ativado. Está em azulzinho aqui. Então, ah, está assinalado. E caso você não tenha ainda, é só você baixar pelo link que eu estou deixando aí na descrição. Direto lá da loja da Google, da Prehistória. Pode baixar ele tranquilamente. E começa a utilizar, que é muito bacana. Se você quiser saber melhor como faz para utilizar, como usar aí direitinho o Google Assistente, confira o card aqui ou o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.